Pra comer lá nos EUA, eles comem. Dá pra rever? Comer. 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 Eita, gente. Nós estamos aperreados, olha. Quando é que essas miséria vão hoje, né? Uma desgraça coisa dessa. Uma casa acaba. Acaba. Não sei se o cupim de casa é esse. É a mesma coisa essa peste. Ele come madeira, olha aí. É o cupim preto também. O cupim preto é infeliz. Aquele ali, eu que come a casa lá em casa. Ele tá debaixo da casa da minha casa. Ele sai dentro da seranga. Eu mato. Ele tá embaixo. Da alguma raiz daquelas árvores antigas. Derruba a casa. Derruba a casa. Derruba a casa. Derruba a formigueira também? Pra afundar. Logo ali era um formigueiro. Quando a mãe morava. Ali só pra entrar toda a área eu fui. Eu falei, eu tenho matado muitos. Ali não tem mais marimbona, não tem mais formiga. Tem uma formiga preta. Você tem uma casa aqui, eu vi. Da formigueira no alto texto. Ah, mas quem sabe, velho. Meu sonho é fazer minha casa aqui. A próxima casa que eu fizer na liga. Pô, a derradeira, a primeira. Eu vi. 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 A outra chegou lá antes. E porque tão reclamando com o novinho que tá com esses cavalos aqui. Fazendo cocô na belha do teu poço. E dando banho nos cavalos. Engraçado. Tu traz o povo e eu vou reclamar. Mas repara, é para provar de tal. Ela bota o novinho lá. É para correr o cabadeiro aí, porra depois. Dizem que foi o maneiro de sair de lá. Não. Quem vai tirar é você. Dizem aí. Eu digo, não é que só estou bebendo a água do poço. Quem está bebendo a água com bosta é você. Eu compro no garrafão. Eu estou mascar, velho. É que está errado mesmo. É quem que quer. Manda. Ele adora o pedálogo. Ele mais vai ter um fogo de acento ali.